Ei, mana Hoje o ponto é pra cura de amor E mana o mar Hoje a dança te quebra o feitiço Deixa a porta bater, deixa o vento levar Quem não desce a ribeira não chega no mar O amor é coragem, é feitiço da sorte Mas o ponto mais forte é saber se amar Ei, mana Hoje o ponto é pra cura de amor Ei, mana o mar Hoje a dança te quebra o feitiço Ei, mana Hoje o ponto é pra cura de amor Ei, mana Hoje a dança te quebra o feitiço Ei, mana Hoje o ponto é pra cura de amor Ei, mana Ai, mana Hoje o ponto é pra cura de amor